Fala aí galera, sou o Flávio Guitabazes, o canal que se faz aqui não paga, ó. A dica de hoje é muito legal pra você que quer, né, cortar vidro, botar, né, forrar um rack seu com espelho, um armário, né, ou até mesmo fazer uma decoração com espelho, muito legal. Sai muito mais em conta você comprar, né, as folhas de espelho, né, do que você pagar. Você vai gastar muito, muito dinheiro se você pedir alguém pra cortar. Então como aqui eu moro em nenhum lugar, né, que a gente tem bastante loja, a gente optou em comprar essas molduras aqui, né, elas saíram muito baratas pra gente, por quê? Porque esse corte aqui, né, na vidraçaria, ia sair muito mais caro que essa moldura toda aqui, né, que nós pagamos, né, 20 reais, né, amor? 20? 15. 15 reais. Então essa moldura saiu pra gente por 15 reais, então a gente tem um espelho e a gente vai ter a moldura pra tá fazendo alguma coisa, né. E quando a gente fez o orçamento desse tamanho aqui, né, deu em torno de 50 reais, 45, varia muito. Gente, não tem como você errar, ó. Você vai comprar isso aqui, gente, é pra você, se você gosta de trabalhar com isso, gosta de tá decorando sua casa e de repente vai fazer pra sua mãe, pro seu irmão. É legal você ter em casa. Isso aqui não é caro, né, eu paguei 20 reais, é um semi-profissional. Ele, você coloca dentro dele querosene, então quando você vai, né, fazer o corte, você tem que abrir aqui um pouquinho pro querosene pingar, ok? São dicas que ninguém dá. Se você fechar, ele para de pingar. Então abriu aqui na tampinha, começa a pingar. E outra dica super importante é o seguinte, se você fizer com uma régua de alumínio, vai dar errado. Por quê? Porque esse dentinho aqui vai trepar. Então tem que ser algo, né, assim, comprido pra que você coloque aqui, né, e fique paralelo, né, ou então uma régua de alumínio de pedreiro, tanto faz, tá bom? Fez a medida, eu vou cortar aqui um vidro de 8 milímetros, é, de 8 centímetros. É, esse, esse, esse diamante, ele corta de 4 a, de 4 a 10 milímetros, então é um diamante muito bom. Mas a dica importante é o seguinte, né, você vai economizar em outra coisa. Tente fazer o seguinte, quando você colocar a peça, você vai pedir alguém pra te ajudar, minha esposa vai me ajudar. e você vai apoiar totalmente, a mão aqui não deixa correr e você começa lá de cima pra fazer um corte só, né, vamos tentar fazer, né, segura aí, irmão, sempre vai correr. Isso, apoiou, ó, eu vou abrir aqui em cima, ó, pra vazar o querosene. Encostei, não preciso passar lá, encostei, ó, vem trazendo, ó, ó o barulho, ó. Só isso, gente. Agora, o que é que eu faço, ó, tiro aqui, muito fácil. Flávio, qual é a força que é? É uma força média, não força muito que o vidro pode quebrar, essa toalha tem que tá aí embaixo, que é muito bom pra amortecer, tá? Mas você tem que dar uma pressãozinha, porque vocês escutaram o barulhinho? Tem que escutar aquele barulho, tá? O que é que eu faço agora? Eu venho aqui em cima, assim, ó, uma batidinha de leve, um cabinho de madeira, ó, da faca, viro ele, tá, gente? Isso aqui é minha técnica. Se tiver algum profissional aí do ramo, né, que pode falar, ah, não precisa fazer isso aí, ok, tá, mas isso aqui foi o que eu aprendi e achei muito bom. Eu venho aqui atrás agora, ó, ó, dou uma batidinha, ok? Agora eu venho aqui, virei o vidro, ó, coloco ele na reta da minha mesa, tá vendo aqui? Acompanhando aqui, né, a minha mesa e dou uma forçadinha pra baixo aqui pelo meio, tá? Ó. Ok? Só isso, ó, certinho. É o que eu preciso pra colocar, né, no nosso rack, daqui a pouco tem vídeo no canal, tá bom? Então é isso, ficou perfeito. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe nosso vídeo, tem muita dica legal. A gente tá lá no Facebook, né, no grupo Aqui Se Faz Aqui Não Paga e Dê a Reforma e Decorações. O grupo é muito maneiro e tem muita coisa pra ensinar a vocês. Deus abençoe e um abraço.